Agora, nós vamos ver o que o quadro Renovar e Viver tem pra gente. Olá, doutor Luiz! Olá, Roseli! Estamos novamente no quadro Renovar e Viver, hoje abordando o tema cirurgia abdominal, de preferência, lipoaspiração ou lipoescultura abdominal. Nós podemos dividir as cirurgias abdominais em três cirurgias, três tipos de cirurgias. Uma, que seria a plástica convencional, que seria a dermolipectomia, a outra, uma lipoaspiração com retirada de pele e a terceira, somente uma lipoaspiração ou uma lipoescultura. Nós vamos procurar abordar o tema de lipoaspiração ou lipoescultura com retirada de pele ou sem retirada de pele. Vamos começar pela plástica abdominal, a dermolipectomia tradicional. Na dermolipectomia tradicional, é feito um corte, uma incisão grande na região porbiana, procurando acompanhar a marca ou então a posição do biquíni. E a pele, que está acima do umbigo, ela vai ser tracionada até a região dos pelos. Então, toda essa região sairia fora. A indicação da plástica abdominal é quando tem uma flacidez muito grande, acima do umbigo, quando tem a musculatura muito fraca ou quando tem estrias distribuídas por todo o abdômen. O segundo caso, temos as lipoaspirações ou lipoescultura. Na lipoaspiração, é feita uma aspiração em toda essa região abdominal. Retira-se aqui na costela e procura fazer o cinturamento anterior. É feito por um corte pequeno na região pubiana. Aqui, então, se retira a gordura ou o excesso. Para que essa cirurgia dê bom resultado, a musculatura tem que estar média para boa. Se tiver musculatura flácida, não adianta, porque você retira a gordura, mas o abdômen permanece volumoso. No terceiro caso, é uma mistura dos dois primeiros. Seria uma lipoaspiração com retirada de pele. Então, seria feito, normalmente, a aspiração em todo o abdômen. Retirada na costela, fazendo o cinturamento. E aqui embaixo, normalmente, tem pacientes, pessoas que têm grande número de estrias abaixo do umbigo. Ou então, tem uma cicatriz deprimida de uma cesariana, principalmente, ou então, de uma outra cirurgia. Então, a gente retira uma faixa de pele. Então, seria uma lipoaspiração com retirada de pele. Às vezes, a gente consegue tirar metade da distância entre o umbigo e a região pubiana. Então, seria um caso. Mas, para que isso tenha indicação, ela tem que ter a musculatura boa para regular. Devemos frisar que a lipoaspiração não é um método de regime. Ela tem suas indicações. É para retirada de determinadas quantidades de gordura em alguns lugares determinados, que dificilmente o paciente conseguirá perder através da redução de peso. Normalmente, a gente retira em torno de 10% ou até 10% do peso corporal da paciente. Mas, em determinadas cirurgias, para que você tenha um resultado excelente, às vezes, você retira um pouco mais ou um pouco menos. Hoje, no quadro Renovar e Viver, falamos, demos umas dicas sobre lipoaspiração, cirurgia abdominal e lipoaspiração com retirada de pele. Na próxima semana, no quadro Renovar e Viver, voltaremos com um novo assunto para que você consiga encontrar a sua verdadeira imagem. Vira como importante cuidar da saúde, da sua autoestima, fazer uma cirurgia, enfim, sentir-se feliz?